Fala pessoal, aqui é o Otávio Nestares para mais um novo vídeo do canal Music2Go. Vamos lá, solta a vinheta! Bom pessoal, atendendo a pedidos de várias pessoas, a gente vai falar hoje sobre nível da língua, a posição da língua, aquela coisa que todo mundo tem dúvida. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar na língua, na minha humilde opinião, seriam quatro pontos. É a língua para baixo, repousada, a língua em uma posição média, a língua em uma posição alta e a língua preenchendo todos os espaços da boca, que eu chamaria de língua gorda. Aí fica preenchendo todos os espaços. Eu acho que são esses quatro níveis de língua. Outra coisa também que as pessoas falam na pergunta, onde fica a língua? Fica na frente dos dentes, atrás dos dentes, atrás dos dentes, superiores? Sabe, essas perguntas. Então, assim, a gente tem que simplificar as coisas. Não adianta. A língua, quando a gente está tocando, a língua fica dentro da boca. A gente não consegue saber exatamente o que a gente está fazendo com a língua. Então, é muita preocupação você ficar tocando e pensando o que a minha língua está fazendo. Eu acho que é um tipo de coisa que você vai causar mais coisas ruins na sua forma de tocado que coisas boas. Porque você acaba desfocando do som, desfocando de afinação, desfocando de articulação para ficar prestando atenção na língua. Eu acho que uma das melhores coisas para você saber se sua língua está em uma posição certa ou em uma posição errada é simplesmente a qualidade do seu som. E afinação também. Geralmente, quando você deixa a língua muito para baixo, a afinação tende a descer. Você deixa ela demais para baixo. Se você deixa a língua muito para cima em uma região que não precisa estar para cima, a sua afinação fica alta. Então, assim, toma cuidado com isso. Então, assim, eu acho que para deixar uma coisa bem simples, toca o grave com a língua relaxada, normal. Vai subindo da extensão, realmente você tem que ir subindo o nível da língua. Porque é uma coisa física, gente, não adianta. Ou você cria compressão com a língua subindo e fazendo barreira para o ar aí, que aí você cria compressão que faz a nota mais aguda. Ou você faz apenas com os lábios. Mas aí o seu som vai ficar fininho, você não vai conseguir sair som. Ou seja, a língua é um fator importantíssimo. Talvez por ser tão importante que as pessoas ficam tão preocupadas com ela. Eu acho que a melhor coisa nesse caso é deixar que a língua trabalhe de uma forma natural, sem saber o que você está fazendo de uma forma consciente. Eu acho assim, a única coisa que eu poderia falar para você é o seguinte, como eu estava falando, grave, deixa a língua aqui relaxada, vai aumentando. Essa aqui é a língua, tá? E essa aqui é como se fosse a parte de trás da língua. Então, você vai sendo uma nota grave, você vai subindo essa parte de trás da língua. Essa parte de trás é até muito aguda. Agora aquela coisa da língua gorda, que eu falo para vocês, seria fazer assim com a língua. Enquanto ela está no alto. Entendeu? Então, é isso. Notas graves, vou subindo, vou subindo, palato, 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 palato. E aí, com super agudos, eu abro a língua, deixa a língua gorda. Então, eu botando e preenchendo todos os espaços da boca. E aí, também tem aquele negócio da posição da língua, a posição entre os dentes, atrás dos dentes. De novo, gente, é do jeito que funcionar, não existe uma regra. Não existe uma regra. Por exemplo, no meu caso, eu consigo tocar com a língua atrás dos dentes e eu consigo tocar ela também no meio do lábio, encostando no lábio de cima e no lábio de baixo. Isso não faz diferença nenhuma para mim. Então, assim, vocês podem testar vocês, entendeu? Mas eu acho assim, tudo que a gente fica se preocupando, tudo que a gente não está vendo, a gente fica se preocupando, a gente está pensando que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra. Entendeu? Então, assim, eu acho que é perda de tempo ficar prestando muita atenção no que a língua está fazendo. De novo, o som, a afinação, ele tem que ser o seu guia. O som sempre tem que ser o guia. Não a... Ah, nossa, meu som está ruim, cara. Putz, se o som está ruim, escuta mais música, estuda mais nota longa, faça estudos melódicos a fim de melhorar o som. É muito mais fácil que pensar, ah, não, meu som está ruim, mas não, deixa eu ver a minha língua, eu acho que a língua está aqui, eu acho que a língua está assada, é por isso que não está funcionando? Não. Por exemplo, você quer melhorar o som, faça estudos para melhorar o som. É isso, quer tocar mais agudo, faça estudos para tocar mais agudos e não ficar preocupando qualquer forma da língua dentro da sua boca. Beleza? É isso. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, reclamação, sugestão, qualquer coisa, manda mensagem aqui que eu respondo, beleza? Ah, e não esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e ativar o sininho, beleza? Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho